Z2A Melhores preços que aqui num A Ah, Curto, clicas no bonequinho ele vira Zé Podes ver a mochilinha dele A minha mochila Zé, a minha mochila é maior que o boneco todo inteiro Onde é que tu abres o teu boneco? O boneco todo inteiro Curto, já quero abrir o boneco no canal Boneco todo inteiro Curto, like a street Um boneco todo inteiro Porque o todo só não chega Tem que ser inteiro É o primeiro Agarra, clica com o botão esquerdo Estás a ver? E anda para os lados Olha a cena do fogo a mexer Criar Ai a minha bateria Ganda pilão O segundo não faz nada Então e as gays Será que abanam as mamas? Não abanam as mamas Não está realista A minha tem mamas dental por isso caga nisso Deixa ver o meu ovelhote, o que é que ele faz? Olha o pássaro O meu no pássaro O pássaro está tipo Põe onde é que eu vou Põe onde é que eu vou Zé Está aqui com o velho O que é simbete 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 O meu velhote nem aguento a cara Mas quando dispara Está toda boa Agora simbete Vamos chamar simbete Simbete Olha a gays ali para a Olha o fidental Olha o fidental do simbete Está mesmo apertadinho Nem que passa Olha o simbete Olha o fidental Olha a arma Olha os passarinhos Está 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 Eu sou idoso Eu fico cá atrás Uma kill Olha este cordalhão Olha o escudo Eu vou clavar Vida 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 vida! Vai virar Esp захalneste Estes gás Marcela Olha desculpa desculpa Este esta é minha Este está aqui no meio Está fugido Já foi Ele morri Ela está com os ate Mais uns Сейчас Estãoλά Usei uma data de cenas Não sei o que é que são. Vamos mandar um cadarzinho para vocês verem naquele táxi. 10 kills! Ai o caraças. Mas eu não fico nada. Eu acho que roubei alguém. Peço desculpa. Esse cara está agressivo. Ai eu acertar o botas que é seguro. Toma 2 kills! Já estou com 5 aqui. Eu carrego. Dá olho-lhe. Bora Zez. Ai meu Deus. Vou-me levantar. Ainda ninguém teve ataque especial. Não, não. A sério? Mais uma. É uma tudo. Zez. Morrei. Eu ia te ajudar Zez. Eu ia te ajudar Zez. É difícil de carregar. Ainda não é pequena xixa. Não sei se sabem. Tem 6 assistências. Zez ajuda-me. Está aqui o Ayukens atrás de mim. Está aqui o Ayukens. O Ayukens. O Ayukens. O Ayukens. Só me roubam kills. O Ayukens. Só me roubam kills. Eu carrego. Eu carrego. Vai-te lixar mano. O Ayukens. Olha para isto. Mas não me deixo fazer ataque especial. Olha para isto. Ui. Eu tenho uma boneca que é te puxar que ela fica invisível. E quando ataca dá crítico. Ui. Deixa-me a Zez usar a cura que eu já estou aqui a ver passarinho. Ai meu a sério. Torrei o meu ataque especial. Os passarinhos são o que estou a mandar Zez. Ah é. Então olha mataste-me. Olha. 7 kills. Eita mano. Mas tu vais a longe. Olha o Street da apalhar-me aqui. Olha o Street da apalhar-me aqui. Olha o Street da apalhar-me aqui. Uuuuh. Dead. Não anda para aqui. Esse gajo é grisinho. Olha lá. Bora. Mete-me o Shaco. Olha o Shaco. Olha o Shaco. Olha o Shaco. Mas é. Os parceirinhos mandam logo o gajo ao chão. Olha o Shaco. Dá kill skill. Olha o Shaco. Dá kill skill. Olha. Lá. Vocês batem. Eu dou o Hugo opcional. Ui. Que é isto. Morrei. Olha. Deus dá casal. Deixa. Deixa. Servo os parceirinhos para manda-los ao chão. É um mimo. Não. Está aí o Karate Keeps. Ele está a mandar mano. Está pois. Já foi. Já o matei. É 2 kills só. Estou muito fratinho agora mano. Eita curto. É que está tudo aqui no meu nariz. É que mas espetou de moço. Olha. E vai. Não para de ir ao chão mano. Estワis eras que é diesez kills. Olha homi o Karate Keeps. Eu nem digo nada, Nick. Eu nem digo nada, velho. Obrigado. Oh, mais uma assistência, porra! Teriam que estar a dar nos homens. 36 zonas do meu! Oh my God! Que eu trouxe eu... Que eu trouxe eu, que eu trouxe eu. Que eu trouxe eu, que eu trouxe eu à visca. Olha-me aquilo, finalmente. Bora, 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 bora. Vamos lá, deitou. Agora, esse vem a correr logo ao chão. Bora, 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 bora. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Mais uma assistência. Mas o que? O gajo estava no ar, Zé. Levou-me uma puta de uma quilo. Aí deu-lhe um músico. A gente deu tantos ataques no ar, e que o gajo nem foi ao chão. Mais uma assistência, mas... Toma lá nessa cabeça, chega para lá. Espera aí que esse é meu, esse é meu. Não é bom, não é bom, não é bom. O gajo levantou-se, matou-me logo, boy. O Nicky matou-lo com um hit, boy. E agora, já escreveu-me, amor. Bora, 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 bora. Claro, cada um de nós tem um papel. Olha aí, olha aí. Tem, tem. Tem um papel. Tem um papel e tem um jornal. O meu papel. Dá-lhe. Dá-lhe. Ah, muda-se que foi joia. Toma aqui. Olha, olha para isto. Zé, uns passarinhos. Zé, ataque especial, ataque especial. Calma, calma, calma. Também tenho, também tenho, também tenho. Dá-lhe, dá-lhe. Puta aqui. Toma lá. São os saucisses nesta merda. Eu estou cruel. Eu estou cruel. Cuidado comigo. Aí, o melhor, o melhor. O melhor, o melhor. O melhor. 12kg. Bora, que isto é... Não digas Zé. Não digas Zé. Não digas Zé. Zé. Zé, tem de vida, Zé. É importantíssimo que vocês darem vida. Está a ser para recuperar a vida. Boa! 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 Ai, Jesus! Eu estou levado tanto no escorvo. Eu mando outra vez no chão. Quem é que ganhou? 13kg. Já passei 1kg no Street. Não pode ser verdade. Ah, Streetzão. Ah, agora estou recuperado. Olha para este gajo. A faname kills. Os bagulhos, mano. Está todo. Está aí, mano. O seu Goku vai assim direito a mim, mano. Onde é que é o problema do seu Goku, Zé? Ah, mas que esse é meu, esse é meu. Ai, está só um Goku. Ai, está só um Goku. Ai, está aí. Ai, está só um Goku. Ai, está só um Goku. Dá-me matem-me. Ah, eu já matou-me. Tá, tá. O seu Goku já está do chão, em carpete, Zé. Ah, estou morto outra vez, mano. Puta que pariu. Vai para o chão, mordecão. Ai, está todo em cima de mim. Ajuda-me, rei. Como? Como é que fizeste? Como é que fizeste? Como realmente fizeste? O que fizeste? Estavas tudo em cima de ti, a sério? Estavas. Tudo. O que é que eles queriam contigo? Era Turruba, só porra. Ah, Death, man. Eu não sei. Uma cena que a primeira é fucking shit, Zé. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. E sou velhote. Olha se não fosse. Ninguém se entende, mano. Veja o chão boy. Se és difícil. Não consigo matar, Zé. Triple kill? Oh, Jesus Lorde. Se mata a maluco. Ganhamos aqui, brá. 60 e 31, mano. Que porra, Zé. Isto é muito, Zé. 25 assistências outra vez, mano. Eu acho que a gente devia ser já para o campeonato mundial. Eu fiz 22. Só fiz 8 mortes agora. Mas também morri 6 já. Fiquei positivo, positivo. É positivo, sim. Como é que é? Vamos ao campeonato mundial ou quê? Claro. Eu também acho sim, mano. Eu acho que vamos é para a game battle. E escravejão isto. E olha para aquilo. Quem é 14? Quem é o 00? Puta de nobalhão, Zé. Sou eu. Mas é que é o 00. 00 é o quê? Eu matei 14 e fiz 25 assistências. A filha da mãe do Simone não foi passar em quilos. Nem, ainda estava a refilar. Ainda estava a refilar. E assistes. A gente faz aqui assistes. É uma maravilha.